É, meus amigos, a humanidade está em risco. Como é que pode, né? Os velhos babão têm o poder de acabar com a humanidade. Uns velhos que não aguentam, um tapa. Mas eles são os caras mais fodas do mundo. Olhe para este cara aqui. Este é o putinho. Você acha que este veinho está aguentando uma tapa nos ouvidos? Não está, mas ele pode acabar com o planeta. Putinho está putinho. Achou que iria ganhar a guerra na Ucrã, mas até agora não. E agora ele começou a fazer testes com mísseis nuclear. É, o putinho quer mostrar o seu poder para a OTAN. E aí tem o outro veinho, que é o veinho que vai se opor ao putinho. Um veinho também que não está aguentando um tapa de uma formiga. Olha aqui, vou mostrar aqui. Olha aqui. Este aqui é o outro coroa, o outro veinho que vai enfrentar o outro veinho. E aqui aconteceu este pequeno acidente aqui com ele, que ele acabou, não sei, eu acho que uma mosca bateu nele. E aí ele, pô, caiu. Agora vê como esse senhorzinho, esse senhorzinho que pode acabar com a humanidade, está ali forte. Olha lá. Ele tenta levantar ali, tenta levantar. Cai de novo. Vai precisar de três pessoas para tentar levantar ele. Porque a gente vê que esse senhorzinho não está legal. Mas, mas é isso. Os senhorzinhos mandam no planeta. Então, para dar na telha desses senhorzinhos, que estão mais para lá do que para cá, se espreguiçar levantando os braços, Deus puxa. Sei lá. Principalmente o Putinho, né? Que o Putinho é mais doidinho, né? E se ele vê que ele vai partir dessa para melhor, não custa nada aí o Putinho aqui apertar o botão e acabar com a porra toda. Aqui é a imagem de um míssel que o Putinho testou para mostrar o seu poder. Aqui seria o mesmo míssel, só que vendo de outro ângulo. Parece que esse míssel aí, ele consegue percorrer 1.500 quilômetros e ele consegue levar várias ogivas, vários outros mísseis dentro desse míssel. Eu vou mostrar para você aqui mais ou menos como funciona esse míssel e o que aconteceria. Tem uma simulação de que o que iria acontecer com o planeta se essa galera aí resolvesse apertar o botão. Todo mundo apertar o botão e todo mundo atacar todo mundo. Seria o fim da humanidade. Você vai conferir isso aqui. Se liga nesse bagulho. Que bagulho louco. Esses mísseis, eles podem ser acionados por submarinos também, sair debaixo d'água. Olha isso aqui, ó. E aí, mano, fica mais próximo do alvo que eles querem atingir e aí tem um alcance maior. Eu vou colocar o vídeo completo. Se liga aí. Eu vou colocar o vídeo completo. O que aconteceria se houvesse uma guerra nuclear em grande escala entre a Rússia e os Estados Unidos? Com base em dados não confidenciais, as consequências podem ser mais ou menos assim. Quando um lado lança mísseis nucleares, o outro lado os detecta e dispara de volta antes do impacto. Mísseis balísticos lançados por submarinos do Zekhoik-Wirinil, a partir do oeste da Noruega, começam a atingir a Rússia aproximadamente 10 minutos depois. E os mísseis russos do norte do Canadá começam a atingir o Zewa poucos minutos mais tarde. Os primeiros ataques são ataques MP de alta altitude, fritando eletrônicos e redes de energia, criando um pulso eletromagnético de dezenas de milhares de volts por metro. Os próximos ataques visam o comando e controle, bem como instalações de lançamento nuclear. Mísseis balísticos intercontinentais, baseados em terra, demoram cerca de meia hora para chegar. As grandes cidades são visadas, tanto porque contém instalações militares, e também para impedir a recuperação do inimigo no pós-guerra. Alguns mísseis de cruzeiro levam horas para atingir o alvo. Cada impacto cria uma bola de fogo tão quente quanto o núcleo do Sol, seguido por uma nuvem de cogumelo radioativo. Essas explosões intensas vaporizam as pessoas próximas e causam incêndios e cegueira em lugares mais distantes. A expansão da bola de fogo causa uma onda de choque que danifica edifícios, esmagando os que estão próximos. O Reino Unido e a França, que possuem capacidades nucleares, são obrigados pelo artigo 5 da OTAN a defender os Ekiwankwa. E por isso, a Rússia também os ataca. Tempestades de fogo engolfam muitas cidades, onde ventos tempestuosos alimentam as chamas. Incendiando tudo o que pode queimar, derretendo vidros e alguns metais, e transformando o asfalto em líquido quente inflamável. Mas as explosões, o pulso eletromagnético e a radioatividade não são a pior parte. A pior parte é o inverno nuclear, causado pela fumaça negra de carbono das tempestades nucleares. A bomba atômica de Hiroshima provocou uma tempestade de fogo enorme, mas as bombas de hidrogênio de hoje são muito mais poderosas. Uma cidade grande como Moscou, com quase 50 vezes mais habitantes, pode criar muito mais fumaça. E uma tempestade de fogo envia nuvens de fumaça negra para a estratosfera, muito acima de qualquer nuvem de chuva que, de outra forma, dispersaria a fumaça. Essa fumaça preta é aquecida pela luz solar, elevando-se como um balão de ar quente por até uma década. As correntes de jato em grandes altitudes são tão rápidas que levam apenas alguns dias para que a fumaça se espalhe por grande parte do hemisfério norte. Enquanto isso, a Terra fica muito fria, mesmo durante o verão. É, meus amigos, respeita os idosos. Os idosos estão no poder. Mas tu não acha que a gente devia pegar esses veinho aí que está caindo para lá, para cá, está tudo cacareco, colocar ali num, sei lá, num negócio de paintball, dar um negócio na mão de cada um e falar assim, resolve aí? Ou então fazer que nem os youtubers, né? Coloca no octógono e coloca esses veinho aí para eles saírem na porrada, porque eles não aguentam nem mais um sopro e pagam de fortões. E aí você vê, quando ele caiu, cara, como é uma pessoa frágil, né? Mas tem que passar que é um cara durão. É igual o daqui, está caindo aos pedaços, mas tem que passar que é durão. Tem que fazer até plástica no olho para fingir que está mais jovem. E essa, ele, né, é a nossa bomba nuclear. Só que não acaba de vez com o Brasil. Vai acabando aos poucos. A gente tem que ir sofrendo. Mas e aí, o que você acha disso tudo? Você acha que o putinho teria coragem de apertar o botão? Vendo que ele estaria com o pé na cova? Comenta aqui que eu quero saber. Não deixa de deixar o like nesse vídeo, compartilhar ele nos seus grupos e se inscrever nesse canal. Por enquanto é isso. E a gente se vê. Fui!